Oi gente estamos saindo aqui agora de Mármore de Carrara né e agora vou começar a descer aqui uma que saça aqui onde eu subi ontem e a estrada de chão e agora vamos conferir essa estrada de chão aí o trabalho que esse negócio vai dar aqui deixou o clicar aqui ó o controle de descida que é o freio aí ela vai descer agora vamos ver ela tem que lá embaixo lá é tudo de estrada de chão e ali tem umas curvinha muito doido ali e o homem tá ali ó o homem tá ali piloto com o piloto piloto virado no alho brabo homem ele tá brabo porque tá chovendo hoje não deu para nós brincar com o drone não deu para ir para a rua descendo bem ligar vazinho a estrada de chão gente se você comprar um motorhome igual o meu que puxa só na frente não faça as cagadas aqui não tá não inventa essas loucuras aqui não eu só é ó compra um 4x4 você quer fazer umas coisas dessas aqui gente olha só o que que eu tive que subir ontem eu não sei nem como é que eu subi na verdade essa é a coisa que eu queria entender eu não sei como é que eu subi porque gente não é fácil não patinou patinou sorte que não tinha ninguém subindo aí eu consegui olha só a curva fechada gente que tá curva ali ó é delícia mas a gente é subir aqui cavoquei tudo esse negócio aí eu meu motorhomem ele puxa na frente então é embaçado né porque o peso da subida vai tudo para trás e ele começa a patinar né e eu subi gente eu subi porque eu sou virado um alho palmeiras fosse um corintiano que já não subia mas só a curva do caramba eu dedo só nem eu sei como é que eu subi na verdade olha só então gente que eu tava falando vocês é antes de comprar seu motorhome decida o que você gosta de fazer o que você quer fazer nem eu gosto de montanha gosto de lugares exóticos e floresta e rio e essas coisas então esse motorhome aqui meio que para mim ele já não deu né eu não gosto de cidade o negócio nem fazer rolê em cidade e essas coisas faltaram o negócio é rolê na quebrada e o que acontece aí eu comprei um motorhome que é para fazer o rolê na cidade família coisas assim só que eu falei ok foi a minha primeira experiência olha só o tamanho do trânsito eu tô tentando passar aqui ó né é isso foi a minha primeira experiência então ok eu vamos dizer que eu errei alguma forma eu errei e eu quero passar para vocês para vocês não fazerem isso você quer fazer esse tipo de rolê aqui procure um veículo menor e se possível né é primeiro tração traseira né mas se possível mesmo é 4 por 4 que aí a melhor coisa coisa que eu vou fazer daqui para frente eu vou comprar é vou trocar isso aqui vou comprar uma van 4 por 4 para mim porque olha só aos quebrada que eu me enfiei aqui ó e não dá para ir sempre né é sempre que passa então pessoal ver a prioridade ver o que que você quer para depois você decidir comprar é outra coisa é não faço também que nem eu fiz é o putz eu meio que sabia já que eu ia precisar de um veículo meio louco porque eu já faço isso com o meu carro já que eu tava já cansado tava com pressa eu queria muito comprar motorhome já fazia anos que eu sonhava com isso né e juntava dinheiro para isso então acabei comprando também por causa disso me arrependi não não me arrependi porque eu vou fazer todos os rolê que eu consigo conhecer daqui e os que eu não consigo eu tô guardando ali tô agendando ali no mapinha ali no no maps no gps depois quando eu comprar o 4 por 4 eu vou falar com 4 por 4 né mas tome cuidado né muitas vezes na pressa a gente está com pressa que é porque quer que é porque quer e acaba comprando uma coisa que não é o que a gente queria né não vai ser tão funcional né bom desceu nós descemos aqui ó agora tá aqui e tanto entendeu então tipo a dica quero deixar para vocês é compra com calma né analisa bem a tipo claro eu paguei é 64 mil nesse daqui com equipamento já né com algumas acessórios mais ou menos o que o que que eu quero 4 por 4 ali top zero do que eu quero mesmo é comprar 100 mil né aí por isso eu tinha que esperar um bocadinho mais né para comprar de 100 mil então acabei comprando esse aqui porque eu pensei bom comprar esse daqui aí eu faço o que eu dou os rolê que eu consigo dar com esse daqui curto para caralho aprendo muita coisa com ele e depois quando eu passar para o 4 por 4 eu já vou ter uma vasta experiência né olha o pessoal aqui ó é tudo de mármore olha aqui tem estátua ali tudo o pessoal vai vendendo os pedaços de pedra aqui ó para quem quer vir comprar essa casa essa mansão aqui mano aqui é tudo legal de mármore aqui gente e muito legal dessa história aqui voltando mudando de conversa aqui é essa cava aqui de mármore cara da época de roma os romanos arrancavam mármore daqui para colocar nas casas deles lá em roma em nápoles naqueles cantos lá cara que loucura fio então gente a dica eu queria deixar para vocês sair tome cuidado vai devagar né escolha com calma também analise bem né o meu aqui tem 60 litros de água é pouco né e agora não sei como é que eu vou fazer aonde eu vou colocar um outro outra coisa para caixa de água ali vai ser uma complicação analise bem tome bastante cuidado a outra coisa então muitas pessoas vão perguntar já me perguntaram vão perguntar também a mas ele não é mais viável na você montar um aí não gente não é também aqui na europa né na itália principalmente é quase impossível você legalizar ele então não dá né que você monta um negócio não consegue legalizar eu tenho que ter projeto de engenheiro tem que ter um monte de coisa eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso aí agora vou dirigindo aqui voltando aqui para casa porque começou a chover mesmo e beleza rapaziada espero que vocês tenham gostado dessa dica aí e nos vemos no próximo vídeo o que é que você quer que você tenha gostado Cheguei seus miseráveis Pachado e dado da minha astúcia Deus do bolo com miséria